O professor António Rebelo de Sousa acha bem que iniciou, não é? Eu acho que sim, acho que sim. O professor pode iniciar. Então, muito boa tarde, muito boa tarde a todos os presentes, virtualmente. Nós hoje vamos ter uma bela conferência organizada pela Comissão Americana, que é presidida pelo professor António Rebelo de Sousa. E vamos ter o prazer de ouvir o senhor doutor Vítor Ramalho, presidente da UCLA, que é uma personalidade conhecida no país, é a pessoa mais indicada na minha perspetiva para falar precisamente do tema desta intervenção, que é a cooperação no mundo lusófono. O senhor doutor Vítor Ramalho é um angolano, é uma pessoa que vive estes problemas intensamente na sua vida pessoal e profissional, e é uma pessoa que se dedica, desde sempre, a esta questão da cooperação no mundo lusófono. a presidente da UCLA, como acabei de dizer. Ó, senhora professora António Rebelo de Sousa, eu agradeço a organização desta conferência e vou-lhe pedir que faça o favor de apresentar o nosso conferencista de hoje. Ó, senhor doutor Vítor Ramalho, mais uma vez, muito obrigado. Não é a primeira nem a segunda vez que colabora com a sociedade da geografia, é uma pessoa da casa, mais uma vez, bem-anjo, muito obrigado. Professor Rebelo de Sousa, eu quero fazer o favor de introduzir o professor Vítor Ramalho. Sou professor Ares de Barros, é um prazer, para mim, uma grande honra participar nesta conferência e foi também um grande prazer que a Comissão Americana da Sociedade de Geografia de Lisboa propôs ao professor Ares de Barros a realização nesta conferência, porque nós entendemos também que o doutor Vítor Ramalho é incontestávelmente das pessoas mais habilitadas para falar sobre a problemática da cooperação no mundo lusófono. Enfim, o doutor Vítor Ramalho quase que dispensa apresentações, porque é uma pessoa muito conhecida de todos nós, mas, enfim, há aqui certas formalidades que têm de ser cumpridas, e eu realmente vou fazer uma apresentação do professor Vítor Ramalho, e já agora também dizer mais, falar em dois ou três tópicos que são realmente a maior importância e que eu não tenho dúvidas que serão aflorados pelo doutor Vítor Ramalho. O doutor Vítor Ramalho licenciou-se em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa, foi secretário de Estado do Trabalho, ainda na década, no primeiro governo, digamos assim, constitucional, e, portanto, depois realmente as primeiras eleições constitucionais e legislativas, devem ser eleições legislativas, ele foi realmente secretário de Estado do Trabalho, foi nessa oportunidade também que eu tive o prazer e a honra de o conhecer, e depois mais tarde viria a ser consultora da Casa Civil da Sua Excelência Presidente da República, onde sempre deu um papel realmente da maior relevância, depois foi também secretário de Estado adjunto do Ministro da Economia, ele foi também Presidente do Parlamentar da Amizade Portugal-Angola, Presidente do Núcleo Nacional do Fórum dos Parlamentares de Língua Portuguesa, foi mais tarde Presidente da Inatela, foi Vice-Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, foi e é Presidente da Ucla onde tem desempenhado um papel de grande relevo. Nós, eu tenho tido essa experiência, porque na qualidade de membro da direção, da delegação do Centro e do Alentejo da Ordem dos Economistas, nós tivemos colaborado muito com a Ucla, e também na qualidade de Presidente da Sofit, que é um Banco de Desenvolvimento Português, um pequeno Banco de Desenvolvimento Português, nós temos também colaborado em várias realizações com a Ucla, e ele realmente de facto tem sido um excelente Presidente da Ucla, da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, e recentemente foi inclusive um dos fundadores da ALECOM, na Associação D'Osófona de Economia. E portanto, é alguém com muita experiência, com muitos conhecimentos, que teve um papel muito importante, que desempenhou um papel muito importante no processo de paz da Angola, e teve também um papel particularmente relevante no processo de paz em Moçambique, e, enfim, eu penso que ele está muito habilitado em falar em várias questões, como, por exemplo, o perigo que existe hoje em dia de passarmos de formas convencionais de ajuda ligada para novas formas de ajuda ligada, que estão devido a surgir, realmente, ultimamente, com a influência de uma potência asiática. Depois, ele também está muito habilitado a falar nos problemas que se prendem com a opção por novos modelos de substituição de importações de sabor proteccionista, que estão a surgir nas economias em vias de desenvolvimento, com os problemas de intercorrentes, não é? E também há alguém que está particularmente habilitado para falar nos problemas que resultam da instabilidade cambial em várias economias em vias de desenvolvimento, que, de facto, dificulta muito o processo desenvolvimentista nessas mesmas economias. E está também particularmente habilitado a falar nos eixos da política de cooperação portuguesa, quais são realmente os eixos principais da política de cooperação portuguesa, e o que é que poderia ser feito, e não está a ser feito, em termos de política de cooperação portuguesa. Eu penso que nós contamos com a presença de alguém que poderá dar um contributo muito importante neste domínio para o esclarecimento dos problemas com que nós nos confrontamos, e, portanto, penso que foi uma decisão correta da Sociedade de Geografia a formulação deste convite, e uma proposta também interessante, aquela que foi apresentada pela Comissão Americana, que eu modestamente presido, da Sociedade de Geografia, e, portanto, para não estar a alongar demasiado a minha intervenção, e para o pôr em causa os interesses de todos aqueles que nos estão a escutar, que têm com preocupação cimeira ouvir as contribuições positivas que certamente resultarão da intervenção que vai ser levada a cabo, pelo doutor Vítor Rabaio, que estão realmente as pessoas, de maneira geral, muito interessadas de ouvir essas contribuições positivas. Eu, para não me alongar mais, tomava a liberdade de passar já a palavra ao doutor Vítor Rabaio. E muito obrigado pela oportunidade que me deram de poder fazer esta breve apresentação do nosso convidado no ar. Muito obrigado. Eu, antes de mais, agradeço ao senhor Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa, o doutor Aires, pela gentileza que teve, em Aires de Barros, pela gentileza que teve em fazer breves palavras, dizer breves palavras sobre a minha pessoa, e naturalmente também à Comissão Americana da Sociedade de Geografia de Lisboa, que é presidida pelo meu querido amigo António Rebelo de Sousa. E, portanto, não levem em consideração o excesso dos elogios que ele fez, completamente imersidos, porque esta situação de sermos amigos propicia, de facto, que às tantas se ultrapassem os limites daquilo que é da razoabilidade das coisas. Eu tenho o maior gosto, seja como for, para já, em função de ser a iniciativa da Sociedade de Geografia de Lisboa, do senhor doutor Aires de Barros, e naturalmente também da Comissão Americana, na pessoa do senhor doutor, professor António Rebelo de Sousa. E o tema é realmente muito caro, e compreenderão desde logo porque há uma realidade natural insufismável, não é possível nós renegarmos a própria mãe, isso é um dado da natureza. E, portanto, também, ao não renegarmos a mãe, não podemos nunca renegar a terra onde nascemos, onde crescemos, onde de alguma maneira brincamos, e onde acabamos por colher ensinamentos de vida verdadeiramente fantásticos, desde logo dos horizontes largos que a África tem, onde nós colocamos os olhos, de facto, no fim do mundo, na verdadeira acessão da palavra. E esta noção da dimensão deste continente, das suas gentes, do próprio clima, da terra, do cheiro da terra, impregna-nos de uma forma muito profunda, e é realmente uma realidade que nos arrasta pelo resto da vida, e que nós procuramos mais tarde, na idade adulta, perceber os contornos da própria evolução da terra onde nascemos e das gentes da nossa terra. Portanto, falar aqui da cooperação e falar da cooperação dos países de língua oficial portuguesa é, na realidade, falar de povos e países que fazem parte de uma comunidade de cidadãos do mundo, uma comunidade com identidade própria, com uma concepção universalista e tolerante de estarmos, e isto é resultado de encontros seculares de cultura, é insufismável que assim seja, e que fosse, e que forjaram relações de afeto e de interesses comuns. Para termos a noção de que é assim, a Cplp é a única instituição mundial, eu repito, a única instituição mundial que conseguiu integrar como membros efetivos todos os países de uma fala comum, incluindo o próprio país colonizador, sendo que todos os demais adotaram como língua, o português, como língua oficial, fator que é determinante para a identidade e a unidade dos próprios países, que são, no que respeita aos países africanos, é bom que não nos esqueçamos disto, nações à procura de serem Estados, ou melhor, Estados à procura de serem uma nação. Nós, que temos em Portugal, somos a nação mais velha da Europa, temos que alcançar esta noção do tempo, porque também surgimos assim, em termos da diversidade de várias nações à procura de serem um Estado de facto. Hoje a língua portuguesa é indiscutivelmente uma língua materna, em alguns desses países e, como disse, fator de unidade, que é um dado absolutamente fantástico. Se nós olharmos para o Brasil, a dimensão fantástica deste país e projetarmos no tempo a consciência que, no início dos descobrimentos, os portugueses eram apenas um milhão e, quando surgiu a peste, passaram a ser apenas 600 mil, é de facto impressionante verificarmos a unidade linguística do Brasil, desde o interior mais remoto às pujantes cidades cosmopolitas que hoje o Brasil tem. É por isso, e não espanta que seja assim, que o português seja hoje a quarta língua mais falada do mundo e, por outro lado, o que nós escamoteamos muitas vezes, ou não percepcionamos, a primeira língua mais falada, a primeira língua do Atlântico Sul e a quinta da internet. Isto não é só um fator que permite que falemos e sejamos entendidos por povos de outra língua, nomeadamente o castellano, na América Latina, por exemplo, para não falar na própria vizinha Espanha. Estas duas línguas representam neste mundo global uma força verdadeiramente notável, porque são também um instrumento económico determinante. E são um instrumento económico determinante que uma potência emergente, a China, apercebeu cedo, de tal forma que ergueu Macau como a plataforma de ligação com os países de língua oficial portuguesa. E mais do que ter posto Macau como a plataforma de relacionamento com os países de língua oficial portuguesa, criou, como sabem, um fórum comercial de dinamização destas relações com os países de língua oficial portuguesa, colocando no seu secretariado representantes de todos os nossos países e pôs a sede exatamente em Macau. Para além disso, criou um fundo dotado de verbas muito significativas, de 20 milhões de dólares, no sentido de procurar estimular as relações de empresas chinesas com empresas de língua oficial portuguesa. Sendo certo que os empresários hoje de Macau têm acesso direto, com muito poucas restrições, ao restante território da República Popular da China. Eu refiro isto sem qualquer tipo de preconceito, mas apenas como uma constatação, de facto, da importância da nossa língua. A CPLP foi criada há escassos 25 anos. É também necessário termos a consciência disso por apenas, na altura, sete países. E foi criada em 17 de julho, como sabem, de 1996 e decorridos apenas sete anos depois da implosão de um dos polos da bipolaridade, ou seja, a ex-União Soviética. A adesão de Timor-Leste veio mais tarde, só ocorre em 2002, após a ocupação, como sabem, do território pela Indonésia, que até então, e após a anexação, a considerava 27ª província. E não havia nenhum país poderoso no mundo, repito, nenhum país poderoso no mundo, que não considerasse essa 27ª província como uma província que jamais deixaria de ser pertença ou incluída na Indonésia. Nós devemos ter também presente este facto, tanto mais que o direito à reconquista, ao exercício pleno da soberania do povo timorense, ao lutar contra uma invasão de armas na mão, contou sempre, 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 com a solidariedade do povo português, até uma solidariedade comovente, quando se deram os acontecimentos de Santa Cruz e houve uma cadeia real do termo, desde as crianças até aos mais velhos, que depois perpassou por todos os povos de língua portuguesa. E essa cadeia levou a que a solidariedade com a luta do povo timorense tivesse feito mudar aquilo que parecia ser inesorável e, como tal, considerado pelas principais potências à escala planetária. Eu queria vos dizer o seguinte, Portugal e os portugueses, ao solidarizarem-se com o povo de Timor, fizeram no mesmo contra os poderosos do mundo. E queria recuar no tempo, uma vez que o nosso amigo António Rebelo de Sousa deu conta, eu deu conta, que eu fui membro do governo, eu quando fui membro do governo, não no primeiro governo constitucional, mas no nono, e depois mais tarde, primeiro com o doutor Mário Soaz e posteriormente com o António Guterres, mas no primeiro em que eu fiz parte, nós tínhamos, estávamos vinculados, membros do governo, em qualquer ariópago internacional, não deixarmos defender o direito inorganável do povo de Timor ao exercício correno da sua soberania. Porque isso representava da Constituição. E muitas vezes, eu lembro-me duas vezes pelo menos, em que eu numa assembleia no estrangeiro, em que não havia cabimento de falar em Timor, eu falei, e um diplomata num país estrangeiro vem ter comigo e diz-me, mas vocês estão sempre a falar nisso, isso não faz muito sentido. E eu disse, você vai ver que faz todo o sentido. E fez todo o sentido quando o mundo descobriu a opressão de uma forma, de facto, sanguinária, através da divulgação das imagens que chegaram a todo o mundo a partir exatamente, como sabem, do cemitério de Santa Cruz. Mais tarde, como é sabido, houve cerimónias oficiais que marcaram o reconhecimento do exercício pleno do direito de soberania pelo Timor-Leste, em Dili. É bom nós termos presente que quem esteve lá foi o representante de todos os povos do mundo, foi Kofi Annan, da ONU, o secretário-geral, mas também foi, entre muitos outros, Kofi Annan, e o próprio representante da Indonésia, como sabe, que não teve outra solução que se não mais tarde reconhecer o Estado de Timor como um Estado soberano, independente. esta genuína expressão de solidariedade do povo da ex-potência colonial e do demais povos de língua portuguesa na luta pela independência de um deles não é facto único e nós devemos ter orgulho nisso. Quando D. João VI e com ele a corte regressaram a Portugal após o termo das invasões napoleónicas, como sabem, e o advento do liberalismo em Portugal, o filho primogénito, D. Pedro, ao pronunciar o famoso grito do Ipiranga, dizendo apenas eu fico, acabaria por ser o primeiro imperador do país, ou seja, do Brasil, o grande Brasil, não sem que muitos portugueses fossem considerados heróis brasileiros, como, por exemplo, uma referência incontornável da independência do Brasil, o major tiradentes. É igual modo muito importante e proveitoso nós termos presente que o regime anterior, derrubado no 25 de abril de 1974, oprimia todos os povos, mas também oprimia o povo português. porquê? Porque era um país, era um regime ditatorial, um regime ditatorial provinciano, digamos, mas não deixava de ser opressor para todos os povos que se exprimiam em português, os povos colonizados e também o povo português. É a terceira questão que é útil nós lembrarmos. foi por essa razão que os partidos e movimentos dos ex-territórios africanos que lutaram pelas independências quando constituíram logo no princípio a conferência das organizações nacionalistas das colónias portuguesas de alguma maneira na altura predecessora da Cplp estranho mas é verdade eles tivessem declarado que a luta que travaram era uma luta contra o regime que a todos oprimia incluindo o povo português mas o povo português era um povo solidário com a luta de libertação esta visão premonitória veio a ser comprovada por inúmeros factos mas sobretudo veio a ser confirmada com a ocorrência de 25 de abril de 1974 que foi um levantamento acabou por ser um levantamento primeiro militar e depois verdadeiramente popular portanto fazer luz sobre a razão pela qual a Cplp como referi é um caso único no mundo de uma comunidade de cidadãos com objetivos de afeto mas também de muitos interesses e comuns é uma realidade eu quando cheguei aqui à Ucla de que sou secretário-geral a primeira preocupação que tive foi fazer uma grande homenagem aos homens e mulheres que vindo estudar das ex-colónias para Portugal nos anos fiz uma homenagem a esses homens que vieram estudar para Portugal e que integraram ou integraram-se numa estrutura criada pelo regime anterior que se chamava a Casa dos Estudantes do Império verifiquem o seguinte nenhum país que colonizou África tem isso nem nenhum país que colonizou outros povos tem isso estes jovens que vieram a partir de 1943 para Portugal quando surgiram os ventos da descolonização eles que eram estudantes universitários e que com bolsas de estudo uns outros que tinham situações familiares que noticiavam o estudo começaram a sentir que tinham o direito de vir a ser dirigentes dos seus próprios territórios onde tinham saído criaram um movimento invulgar eles foram autores de pequenos contos de pequenos livros que deram origem na Casa dos Estudantes do Império a publicações incríveis eu digo o termo carregado e já vos vou explicar porquê e juntos com os jovens estudantes de portugueses nos anos 60 acabaram antes do praticamente com o início da luta de libertação por abandonarem os estudos e 150 deles saíram clandestinamente do país para a França de onde foram dirigir os movimentos de libertação eu digo que foram um movimento incrível pelo seguinte quando nós ouvimos calquear uma canção do namoro por exemplo que é cantada pelo Sérgio Godinho eu fui a um bairro e ela disse que sim está aí o Hélder de Oliveira que já ouvi que recita muito bem esta poesia esta poesia é do Viriato da Cruz que era um angolano tal como também esteve na casa dos estudantes do Império a Alda Lara outra angolana que tem poesias verdadeiramente notáveis como a Mãe Negra que é cantada pelo Paulo de Carvalho ou o Testamento que é cantado também por uma grande fadista que já faleceu a Cidália Moreira mas também temos poetas que eram da casa e queria vos dizer o seguinte homens de todas as cores o primeiro ministro da cultura de Angola era um homem de origem europeia como é o Andino Vieira que pelo que fez por África e por Angola Angola deu-lhe a nacionalidade angolana mas ele é português de origem os pais eram portugueses de origem como é o Miacoto o pai e a mãe ainda ontem vi uma reportagem dele fantástica também na RTP1 sobre a sua história e eu dir-lhe o seguinte os nossos povos são isso são esta mischinização que houve esta luta comum que caldeou de facto um projeto que é um projeto que tem de ser de futuro e que tem que ser aprofundado e tem que ser aprofundado agora particularmente neste mundo global que não tem fronteiras que é um mundo multipolar e com liberdade crescente de pessoas e de bens eu tenho a ideia sempre tive que não há futuro sem memória e infelizmente agora nos nossos dias a memória está-se a perder e os jovens que têm o poder político o poder da oposição entendem que isso não conta para nada eu não acho isso eu acho que é necessário vermos o enquadramento desta situação e dos nossos países também numa lógica intergeracional porque aquilo que eu vivi um jovem de 40 anos não viveu seguramente não podia viver porque o 25 de abril foi quase há 50 anos e infelizmente vai ser comemorado brevemente e é bom que todos saibamos que esta nossa língua é hoje utilizada como língua de trabalho em 32 organizações internacionais isto não é uma questão menor e há outra questão que não é uma questão de maneira nenhuma menor é que todos os nossos países fazem fronteira como sabem com o mar o que é que isto representa? isto representa por exemplo Portugal Portugal é o país europeu continental mais próximo das Américas basta olhar para o globo e vermos por via marítima e é por isso por via marítima porta de entrada para o velho continente se nos não foi projetado por acaso a autoeuropa não existe em palmela por acaso os automóveis que são produzidos na autoeuropa destinaram-se inicialmente muito para os Estados Unidos da América e portanto apesar dos custos de produção no que respeita aos custos salariais serem mais elevados que outros países eventualmente há aqui uma vantagem competitiva enorme Lisboa Rabá é muito mais perto de Lisboa do que é Paris por exemplo e a Rabá é no continente africano é aqui mesmo ao lado realmente e depois temos Cabo Verde e São Tomé e Príncipe se vocês repararem são verdadeiros porta-aviões no Atlântico sendo que o primeiro ou seja Cabo Verde isto é esquecido muitas vezes integra a chamada Macronésia ou seja a região do mundo que do ponto de vista botânico é única não há outra no mundo e o que é que é a Macronésia a Macronésia é Cabo Verde são os Açores é a Madeira e são as Canárias ora bem nós temos que conceber começando por aqui uma estratégia da cooperação que tenha em atenção as potencialidades enormes de cada um dos países mas também das regiões onde eles se integram na proximidade de Cabo Verde está como sabem Guiné-Bissau e não é apenas essa proximidade que levou a Milcar Cabral que aliás tinha um pensamento interessante muito interessante e era um homem de facto superiormente dotado ele dizia que mais do que falarmos português nós pensamos em português e a luta em prol da independência da Guiné-Bissau e de Cabo Verde teve a lógica de não ser possível ou ser muito difícil a independência de Cabo Verde se não houvesse essa associação inicial mas o que eu queria dizer aqui relativamente à especificidade de cada um dos nossos países é que a Guiné-Bissau com a sua invulgar riqueza natural para a agricultura e para as pescas tem o mesmo que Santo Meio-Príncipe e rivaliza com Santo Meio-Príncipe nas inesgotáveis potencialidades turísticas em Bijagós Ora bem nós podemos pensar na cooperação de duas maneiras ou pondo a flecha alta e sabendo que a força da gravidade vai atirar para baixo mas se quisermos atingir um objetivo distante não podemos deixar de pôr a flecha alta e pensar em grande ou pensarmos em pequenino há duas soluções eu acho sinceramente que nós muitas vezes pensamos em pequenino e não vemos que a Macronésia mas também Timor com as potencialidades turísticas invulgares nos pode fazer mover para a criação no cluster do mar propriamente e que tem a ver com as pescas e com a riqueza marítima com a criação de um cluster que responda não apenas à cabotagem do ponto de vista do comércio mundial mas também a grandes transatlânticos que nos aproximem ainda mais nos aproximem da Macronésia de que Cabo Verde faz parte mas também de Timor e também do grande Brasil e eventualmente também porque não de Timor e obviamente de Portugal ligando assim naturalmente os vários continentes dirão assim isso é muito difícil vocês acham sinceramente que na primeira dinastia quem pensou estrategicamente a hipopeia dos descobrimentos pensou pequenino eles não tinham menos meios quer humanos quer materiais do que nós tínhamos quanto aos meios humanos já falámos era um milhão de pessoas e depois passámos a ser seiscentos mil mas tinham estratégia pensavam racionalmente socorreram-se dos homens mais hábeis no mundo do ponto de vista da cartografia da construção naval do ponto de vista da ciência náutica da própria localização daquilo que é possível portanto nós temos que pensar também nesta lógica em grande falando para além destes países portanto insulares exceto Guiné-Bissau nós temos que ter presente que Angola e Moçambique fazem parte da SADC ou seja de uma comunidade da África subsaariana da região sul e ambos os países têm potencialidades verdadeiramente inesgustáveis para não falar que já tinha há pouco referido o Brasil que assegura brasileiro que assegura para além disso que as relações dos países ibéricos ou seja Espanha e Portugal só possa ser feita com os dois e que isso é uma mais-valia para a Europa intraduzível porquê? porque como também já tinha dito no início nós entendemos completamente a língua castelhana e se falamos pausadamente os que falam a língua castelhana na América Latina ou em Espanha entendem a nossa e mais do que entenderem apreciam-na eu tive esse exemplo quando no governo fui uma vez representar o país a Espanha e estava na altura o príncipe que é atual rei de Espanha e na conferência que eu tive falei muito devagar e ele veio até comigo e disse a vossa língua é tão bonita percebi tudo e eu entendi que de facto nós também somos entendidos pelos espanhóis e por todos aqueles que falam português se porventura cuidarmos da forma de nos expressarmos Angola e Moçambique como disse tem potencialidades incríveis e o Brasil tem esta particularidade do ponto de vista político de ser uma mais-valia na relação euro-atlântica para a própria União Europeia que afadigada com resoluções de curto prazo e também sem estratégia ainda não entendeu que há aqui interlocutores válidos um para a África outro para a América Latina mas os dois em conjunto isto é óbvio e é essa mais-valia que nós temos que fazer valer eu não sei se se recordam quando entramos na União Europeia ela esteve bem presente talvez talvez porque os homens na altura tinham esta experiência que eu também tenho e que muitos que estão a ouvir têm e nós só reivindicámos um único pelouro foi o pelouro da relação com os países ACPs e o primeiro comissário português tivesse pelouro como sabem não é não foi por acaso não foi por acaso portanto esta realidade do mar as potencialidades do mar as virtualidades da pesca o que podemos fazer em termos industriais nesse domínio em termos comerciais é muito grande e está ao nosso alcance porque isso aproveita a humanidade aproveita o mundo no seu conjunto quanto a Timor Timor também representa o que representa Timor para além do que eu já referi e da solidariedade e da língua significa a presença da Europa na Ásia significa a língua uma língua europeia na Ásia e significa também a proximidade com outra região também de língua portuguesa oficial que é a região administrativa especial de Macau onde a relação com os países de língua oficial portuguesa tem aí a sua própria plataforma esta descrição sumária permite da realidade permite-nos melhor processionar a meu ver e avaliar que este mundo que é bipolar tem um enorme desafio na importância do aprofundamento da cooperação entre os nossos países e as prioridades que eles têm que prosseguir rentabilizando porém os instrumentos e os meios para esse efeito qual é a primeira prioridade a primeira prioridade é a necessidade dos cidadãos de língua oficial portuguesa terem o sentimento de pertença à relação da comunidade lusófona em que se integra o que é isso da relação de pertença é aquilo que os portugueses têm com a União Europeia sentem que a União Europeia é uma pertença dos cidadãos e é isso que as estatísticas evidenciam porquê? porque os cidadãos tiveram resposta concreta às suas necessidades e nós podemos também fazê-lo relativamente à a CPL que se quisermos não quisermos mas vamos lá temos que pensar em grande quem percebeu isto muito bem foi a atual presidência de Cabo Verde que como sabem preside a CPLP e colocou na ordem do dia a necessidade de haver uma liberdade de circulação de pessoas dando pequenos passos mas é de pequenos passos que se vai ao longe como é óbvio não é possível nesta vastíssima comunidade que fala a quarta língua do mundo e tem mais de 270 milhões de habitantes haver uma liberdade de circulação absoluta isso não é viável mas pergunto-vos a vocês o seguinte os empresários moçambicanos que investem em Portugal ou os santomenses ou os angolanos que cá investem acham que precisam de visto para virem a Portugal qual é a necessidade de o terem se eles colocaram parte da sua riqueza para a dinamização dos outros países de língua portuguesa a mesma coisa se porventura o que ocorre um angolano investir investir em Moçambique portanto isto é uma necessidade ou vice-versa isto é uma necessidade comum de todos os nossos povos relativamente ao que eu digo aos empresários há aqui um dado que eu gostava que registassem que é o seguinte aqui há uns anos eu sinto muito isso porque me tocou muitíssimo aqui há uns anos atrás houve um melómano brasileiro que veio a Portugal fazer uma investigação sobre a razão de ser das nossas músicas terem um tronco comum é óbvio que a morna é um tronco comum como o fado mas a mesmíssima coisa o samba porque tem origem comum da multiculturalidade que nós dimensionamos à escala global ele veio para Portugal para estar dois meses a fazer um estudo ficou cá dois anos foi para a Torre do Tom foi para a biblioteca nacional e publicou uma obra exemplar que se chama Os Negros em Portugal Uma Presença Silenciosa dessa obra resulta a multiculturalidade de todos os nossos povos é um tronco comum uma base comum em muitos aspectos desde logo na música como eu disse e de uma dimensão cultural que é incrível eu já utilizei esta palavra três vezes porque é um germano de Almeida de Cabo Verdiano é um legítimo e digno sucessor de um Baltasar Lopes que escreveu essa obra que se chama O Chiquinho mas também Mia Couto é para além da Paula Fisiana de Moçambique nós estávamos aqui a multiplicar-nos falando no Pepe Tela que foi o homem da casa dos estudantes do Império na Cultura já falei no Viriato da Cruz bom as nossas culturas não podem ser confinadas a cada um dos nossos países vale muito mais do que isso é por isso que nós temos que encontrar saídas para a livre circulação de homens e mulheres de cultura com regras é verdade mas relativamente aos quais às quais àquelas que fixarmos não haja dúvida nenhuma que o merecem merecem porquê? por todos nós vocês acham que um Jorge Amado tinha necessidade de ter visto vocês acham sinceramente que um Mia Couto de alguma maneira não é nosso também um Luandino Vieira que como eu já disse nasceu cá olha e viveu cá muitos anos e ainda cá está o José Rodrigues foi um grande amigo dele um homem olha outro homem de escultura de Angola fantástico lá de cima das proximidades de Bragança como sabe de Vieira do Castelo reconstruiu uma casa fantástica onde o Luandino Vieira viveu muito tempo portanto as nossas culturas realmente são são culturas vivas são a expressão daquilo que nós devemos cuidar e portanto também aí mas para além da cultura os universitários nós vamos a algum sítio se coartarmos a relação entre os docentes universitários a estabelecer também com determinadas regras ou com os jovens não temos o direito de recriar uma situação idêntica àquela que temos aqui na Europa do Erasmus sim é verdade eu estou-vos a pôr a fasquia demasiado alta mas eu não quero mesmo pensar em pequenino não é depois nós temos a questão da maritimidade dos países língua portuguesa que já vos falei maritimidade essa que nos transporta para a relação euro-atlântica por mais voltas que nós demos razão bastante para consertarmos energias para a exploração do que é comum no mar refiro-me concretamente às pescas mas não só nós não sabemos hoje o alargamento da zona económica exclusiva dos países que está em cima da mesa na ONU que vamos ser muito maiores do que somos por exemplo se tiver aprovação o alargamento da zona económica exclusiva marítima de Angola e do Brasil elas vão tocar uma na outra vão tocar uma na outra e portanto nós não podemos ter coisas grandes e depois pensar em pequenino para além desta questão da maritimidade do colesterol que já vos falei da indústria da contenturização dos transatlânticos há obviamente uma questão de sobrevivência dos países africanos de língua oficial portuguesa e essa sobrevivência entre povos irmãos e nós somos o deles devemos lhes dizer uma coisa muito simples isso de concentrarmos todas as nossas energias no orçamento para recolhermos verbas que são 98% de riquezas naturais como no petróleo em Angola ou futuramente como o gás em Moçambique é um erro não significa que não devem ser feitas mas é um erro que se está a pagar caro e Angola está a ser vítima disso então o que é que tem que ser feito na ajuda e na entreajuda obviamente falando da subsistência e da sobrevivência é falar no setor primário para a autossustentabilidade desses países que têm condições de sobra na terra em termos da agricultura da água pocuária e da pesca tal como a Guiné-Bissau por exemplo a mesmíssima coisa vocês desculpem lá invocar certos fatos uma das crises mais profundas que a humanidade vai ser confrontada é a água potável vai ser a água potável porque não há não há salve seja a natureza é tremenda se vocês virem no mapa Angola tem um dos rios mais caudalosos de África mas para mesmo na fronteira para mesmo na fronteira o Namíbe já não tem a África do Sul também não e Moçambique a mesma coisa ora bem esta riqueza que é uma riqueza natural volará mais no futuro que todas as riquezas mineralógicas porque isto tem a ver com a sobrevivência tem a ver de facto com a sobrevivência dos países e com a dinamização daquilo que é fundamental que é o setor primário da agricultura e das pescas é portanto fundamental que nós interligamos estas questões todas numa lógica estratégica e para isso temos que racionalizar evitando cometer erros que temos cometido eu vou-vos dizer um erro que cometemos muito sério podem-me levar a mal mas eu isto não tem nada de ideológico nós privatizámos tudo aquilo que dava dinheiro e que era decisivo para a cooperação com o estrangeiro e com os países de língua oficial portuguesa sobretudo porquê? porque eles esses países e mesmo os países grandes carecem de questões de natureza financeira o António Rebelo de Sousa referiu Cabo Verde tem paridade com o euro mercê do António Rebelo de Sousa e do professor Sousa Franco e isso dá estabilidade ao país ora bem nós quando privatizámos tudo não levámos em atenção que privatizámos toda a banca e que esse instrumento é um instrumento fundamental também para as finanças tínhamos 95% de domínio nacional da banca e nesses países também é útil saberem neste momento temos 8% eu outro dia discuti com o Rebelo de Sousa porque ele diz me acha que são 10 eu acho que são 8 mesmo e nos seguros a mesma coisa mas depois não fizemos só isso nós infraestruturas empresas fundamentais para a cooperação para o saneamento básico para a eletrificação privatizámos tudo a EDP a REN os aeroportos todos a distribuição postal e eu fico-me por aqui ora bem nós temos que olhar para isto a Europa possibilitou isto e agora porque veio uma crise brutal com consequências sérias reclama a reindustrialização vocês já viram o anacronismo disto não viram a tempo que a industrialização da Europa era fundamental e agora reclamam-na não tem outra saída mas nós temos que pensar num banco para a cooperação já existe um banco pequeno que é a Sofida mas ela tem que ter uma dimensão maior todos os países que querem dinamizar a cooperação tenham porque é um instrumento de financiamento ora bem eu que tenha uma concepção de uma alma que abraça todos os povos e países não tenha dúvidas que nós quando olhamos para as nossas coisas os portugueses vêm as coisas por Portugal e as privatizações hoje em dia que levaram a que poderosas empresas estrangeiras tenham o domínio delas é muito difícil que percebam o que nós estamos a fazer eu para vos ser sincero outro dia até escrevi uma carta ao primeiro-ministro eu devo-vos dizer porque acho que isto é fundamental nós aqui na Ucla sobre este assunto nós aqui na Ucla temos empresas temos cidades associadas e depois temos empresas apoiantes o que é que são empresas apoiantes? São empresas que entendem que a Ucla tem um papel que resulta da Constituição que é uma obrigação que resulta da Constituição no sentido de aprofundamento com as relações dos países de Liga Oficial Portuguesa e eu comecei a reparar que após esta coisa das privatizações o tecido empresarial português diminuiu na estratégia que tinha de tal forma que nós sentimos isso e então a TAP foi a primeira empresa não tem nada a ver com o Covid muito antes que me escreveu uma carta a dizer que gostava muito da Ucla éramos muito simpáticos mas não havia razão de eles continuarem a ser associados se eu vos dissesse quanto é que a TAP pagava vocês não acreditavam porque é uma quantia risória mas nós contribuímos para que a TAP tivesse uma relação de grande proximidade com as cidades porque nós temos 55 cidades que são associadas e fizemos esse trabalho também a seguir à TAP vieram outras empresas de capital exclusivamente pública a última das quais eu até me sentei na cadeira a perguntar foi a Caixa Geral de Depósitos bom o que nós fizemos para a defesa da Caixa Geral de Depósitos em Timor na Espanha em Angola e agora até em Moçambique não dá para contar porque compreendem que uma estrutura como a Ucla é uma estrutura de proximidade com as pessoas e portanto quando nós queremos falar com o senhor presidente da Câmara do Maputo nós estamos a falar com um dos homens mais ilustres de Moçambique faz o favor de ser meu amigo ou nosso amigo um homem que se licenciou cá um grande economista a mesma coisa na cidade de Luanda a mesma coisa olha o atual primeiro ministro de Cabo Verde que é um querido amigo Ulisses Correia Silva foi presidente da Ucla enquanto eu aqui estava eu era secretário-geral e presidente fizemos várias viagens aos países lusófonos demos a mão antes de ele ser primeiro ministro e ele percebeu isto como ninguém estou-vos a dizer isto porque isto são consequências de pensarmos pequenino e eu não tenho problema nenhum não é coragem é uma obrigação que eu tenho de denunciar isto e portanto eu não tenho problema nenhum em dizer escrevi ao senhor primeiro ministro a dizer isto não pode ser não significa que as empresas não possam sair mas ao menos que haja a consciência da importância da entrada e da saída e da sensibilização da obrigação que emerge da constituição do aprofundamento das relações com os povos e países de língua oficial portuguesa não é? posto isto e já estou quase a acabar postas estas questões e estas evidências também por arrasto a meu ver nós devemos ter a noção e a ideia de que no quadro atual do mundo os países de língua oficial portuguesa preenchem todas as condições para contribuírem para criar uma força de manutenção de paz mas com objetivos exclusivamente humanitários que respondam ou possam responder neste domínio por exemplo a interligação das cruzes vermelhas das secções das cruzes vermelhas dos nossos países que têm essa missão e que devem ter essa missão e seguramente a cruz vermelha internacional e a própria União Europeia reconheceriam a importância dela que dava para entrar sem problema rigorosamente em situações do tipo de Cabo Delgado que está a ocorrer ou de um vulcão na ilha do Fogo de Cabo Verde da Intempérie que houve lá ou na beira quando houve aquele ciclone e aí sim havia uma resposta clara sobre isso eu já não vou ao ponto de dizer como nós somos a primeira língua mais falada do Atlântico Sul o nosso contributo se não quisermos pensar em pequenino para a criação de uma força de paz que seja garante da segurança do Golfo da Guiné e da zona do Corno da África onde todas as semanas ou todos os meses há assaltos a navios que por lá passam é uma coisa que a comunidade internacional vai ter de olhar sob a pena de às tantas não perceber porque é que o terrorismo ainda que cariz alegadamente religioso consegue chegar a cabo de alegado por terra nós não temos aqui uma palavra a dizer se somos a primeira língua mais falada do Atlântico Sul vocês dizem o seguinte bom mas aqui é um problema de naval e de força naval bom o Brasil é uma força naval militar séria não é uma coisa menor e os outros países também têm contributos a dar incluindo Portugal que era uma forma de nós também contribuímos para a própria defesa de nós próprios no que atende ao problema da defesa das zonas marítimas especiais é que o momento neste momento é mesmo de prevenir para que hoje para amanhã não seja impossível remediar eu volto a fazer repetir vocês dirão os meus queridos amigos que há aqui objetivos demasiado ousados mas é necessário começarmos a pensar nele e fazermos com pensamentos e ideias globais que atendam àquilo que é a nossa realidade eu também sem nenhum complexo há que dizê-lo nenhum complexo não foi pensando pequenino que a primeira dinastia de Portugal repito-vos com muito menos recursos e meios projetou a epopeia dos descobrimentos não foi de certeza absoluta e basta lermos para sabermos que não foi e fizeram sair por efeito da estratégia homens gigantes que depois escolhiam também homens de primeira grandeza para os associarem e para os assessorarem isto é verdade pura e simplesmente esta realidade não escamuteia de maneira nenhuma à persecução que resulta naturalmente das motivações de afeto dos interesses comuns mais mais diversificadas e menores que as estatísticas nos fazem subsaltar e evidenciar seja na cooperação técnica ou militar que se desenvolve seja na saúde seja na economia seja na justiça e que se traduz em incontáveis acordos que inclusivamente de forma multilateral ou bilateral temos desenvolvido inclusivamente no seio da própria CPLP só que é necessário enquadrar tudo isto com objetivos estratégicos com objetivos estratégicos e para enquadrarmos isto com objetivos estratégicos temos que atender que o quadro em que se deve mover tudo isto tem a ver com a procura de um desenvolvimento sustentável que a todos aproveita e no que respeita a alguns países sobretudo da língua oficial portuguesa de África lutando muito para que o desenvolvimento sustentável seja feito no combate feroz contra a pobreza e na luta de facto contra a corrupção que inquina a instabilidade ou inquina a estabilidade melhor há aqui alguns problemas que a África e os nossos países no meio oficial portuguesa têm de atender desde logo é muito dificilmente compaginável terem uma estratégia se nós partimos do princípio que a fertilidade das mulheres é de 5 a 7 filhos 5 a 7 filhos e que a idade média a idade média em África é inferior a 20 anos como sabem ou da ordem dos 20 anos de idade portanto pessoas um conjunto grande da população que devia estar afeta à atividade econômica à atividade escolar e não à atividade produtiva como é que isto se planifica como é que isto se resolve isto resolve-se seguramente através da sensibilização para o planeamento familiar que é fundamental simultaneamente com respostas à prevenção da saúde sobretudo das doenças endémicas e é aqui que os nossos países têm um contributo grande a dar se alguma coisa nós podemos contribuir nós Portugal é exatamente neste domínio da escolaridade também da formação escolar e no problema também da saúde hoje tão gritantemente sentido oxalá consigamos deixar de pensar em pequenino como estamos a pensar eu já tenho idade bastante para vos dizer isso porque quando se atinge uma determinada idade é como ali o senhor presidente da sociedade portuguesa de geografia nós desejamos deixar alguma coisa de bem para deixar alguma coisa de bem é falar verdade é dizer que temos que corrigir muitas coisas ser ousados ser corajosos pensar em grande não pensar em pequenino poder-vos ia falar e termino mesmo em questões mais pontuais estatísticas tenho experiência de vida e conhecimento para vos falar sobre isso sobre a competitividade dos nossos países a produtividade deles o que é que se tem que fazer ou não deixar de fazer mas eu sou das pessoas que acho e não mudei que a economia é um instrumento da política e não um fim dela e resolvi falar de questões políticas antes das questões económicas para que estas possam surgir de outra maneira eu agradeço muito a atenção que me deram como sempre e o António Rebelo de Sousa está-me sempre a chamar a atenção falei demais mas joiçam este 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 carinho e a relação que tenho de facto com este tema levou-me a isso muito obrigado tem que ligar o som já está já está já tem som já tem som o professor Rebelo de Sousa quer falar ou não não tem som o professor Rebelo de Sousa tem que ligar o som já 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 liguei já está já está obrigado já liguei eu não sei se o professor me autoriza a falar primeiro eu falaria depois o professor enseraria eu queria dizer que eu deliberadamente não quis incomodar o doutor Vitor Amai porque achei que ele estava a falar tão bem e então com tanta propriedade que enfim fui deixando também passar o tempo devo conversar porque achei que de facto a intervenção dele estava a ser particularmente interessante e eu devo dizer que muitas vezes as pessoas esquecem que Portugal não sendo um país grande hoje em dia não sendo uma grande potência já fomos realmente considerados uma grande potência há uns séculos atrás mas hoje em dia não somos estamos longe do ser não somos um país central mas também não somos realmente um país irrelevante nós gozamos de uma particularidade é que nós somos um país que tem a característica da paracentralidade somos um país paracentral não somos central mas somos paracentral e porquê que somos paracentral e daí temos ainda alguma relevância porque mal ou bem pertencemos a uma realidade económica que é a segunda realidade mais importante realidade económica e importante do mundo que é a União Europeia a seguir aos Estados da América a União Europeia neste momento ainda é uma realidade económica no seu conjunto mais importante do que a China e portanto pertencemos e daqui a uns anos mesmo que não seja será a terceira realmente potência mundial em termos económicos e nós pertencemos a essa potência realmente mundial realmente em termos económicos e isso não deixa de ser realmente relevante depois pertencemos realmente à organização da defesa realmente mais importante do mundo que é a NATO quer dizer o que parece realmente evidente depois para além disso nós estamos na cimeira dos países ibero-americanos e só há dois países que não pertencem à América Latina que estão realmente nessa conferência que são Portugal e Espanha e depois para além disso nós pertencemos também à CPLP Ora bem e isso dá-nos de facto alguma influência do mundo não só influência aos olhos dos países da CPLP porque nós dos países da CPLP somos importantes não é só porque falamos a mesma língua não é só porque nós realmente fomos a origem de todas as coisas digamos assim nós somos realmente relevantes porque estamos na União Europeia somos relevantes para o Presidente de Moçambique somos relevantes para o Primeiro-Ministro de Moçambique somos relevantes para o Presidente de Angola realmente somos relevantes para o Primeiro-Ministro porque pertencemos também realmente à União Europeia e somos relevantes para esses países porque estamos na NATO e somos relevantes para esses países porque também estamos na Conferência Ibero-Americana portanto eles têm consciência disso e realmente as pessoas não terem essa perceção é realmente um grande erro de análise assim como de facto nós somos também importantes para os países na União Europeia e somos importantes para os países da NATO porque estamos na CPLP e porque somos países com relevância em países que pertencem a um mundo da lusofonia e isso dá-nos realmente também uma certa capacidade negocial e é uma pena que realmente muitos políticos não percebam isso e daí eu estar totalmente sincronizado com o Dr. Vitor Rameiro quando ele diz que quando se perde influência estratégica em termos económicos quer dizer quando o próprio Estado deixa de ter alguma influência em alguns setores económicos estratégicos perde-se a relevância também nos foros internacionais nas negociações internacionais porque uma coisa é realmente um primeiro-ministro ou um presidente da República que vai realmente negociar com o governo de Moçambique com o governo de Angola e que tem realmente possibilidades de influenciar aquilo que é a estratégia de uma EDP ou aquilo que é uma estratégia da Galpa ou aquilo que é uma estratégia digamos das Águas de Portugal ou aquilo que é a estratégia de uma REN ou aquilo que é uma estratégia de uma Caixa de Geral de Depósitos e que desse ponto de vista pode ter em 13 países países outra coisa em quem não tem influência nenhuma em termos económicos vai realmente negociar o quê? Vistos de entrada no país em causa? Vai negociar o quê? Ações de recuperação realmente de que tipo? Com as restrições orçamentais que existem hoje em dia Ora bem portanto isto é algo realmente particularmente relevante e uma das coisas realmente importantes eu penso que se tem falado muito da mobilidade nos países da Cplp na mobilidade em geral dos países da Cplp mas eu acho que há um projeto muito concreto muito particular que é concretizável e que não põe em causa os nossos compromissos com a União Europeia nem os compromissos de países da língua oficial portuguesa com a CDO nem compromissos de países da língua oficial portuguesa com a SDSI enfim nem com a CEMAC que é realmente um SIC um SIC que seria a União Lusófona de Ciência e Cultura é passar a ver mobilidade da mão de obra mobilidade digamos do fator portugueso de trabalho ao nível dos professores universitários dos investigadores dos estudantes que frequentam cursos de doutoramento e de mestrado e ao nível também digamos das pessoas que pertencem ao mundo da arte não só ao mundo digamos assim da ciência mas também da arte e de uma maneira mais vaga mais enfim mais abrangente digamos assim da cultura e isso é facilmente competitivo estamos a falar de milhares de pessoas que não põem em causa a segurança na União Europeia nem põem a causa na segurança na CDAO nem a segurança na CEMAC e portanto o projeto o MUCIC é um projeto interessante da União Lusófona de Ciência e Cultura agora bem eu acho que isso realmente é particularmente relevante e depois também é particularmente relevante as pessoas perceberem enfim porque é necessária uma presença nossa nas nas nossas Forças Armadas designadamente a nossa Marinha tendo em conta a nossa plataforma continental que é realmente bastante ampla e os acordos que nós já temos com o Cabo Verde e com o Solto Bem e Príncipe no sentido de assegurarmos também a fiscalização das águas desses países eu penso que se nós juntamos a nossa plataforma continental a plataforma continental de Cabo Verde e Solto Bem e Príncipe estamos a falar de algo realmente realmente de uma grande extinção e se nós e se houvesse realmente a inteligência digamos no mundo do Solto de compreender que juntando esforços Portugal mais Cabo Verde mais Solto Bem e Príncipe mais Angola e mais o Brasil nós teríamos realmente a plataforma continental agregada por ventura mais importante do Atlântico mais importante do Atlântico realmente e que poderia ser um contributo realmente particularmente relevante e não perceber isso é realmente uma limitação de espírito bastante lamentável e portanto nós poderíamos também aqui pensar em toda a problemática do mar que é realmente particularmente interessante e como o mundo lusófono tem uma palavra muito importante a dizer sobre essa matéria mas eu iria agora não querer abusar de todos os que têm estado a participar tem sido um número bastante assinalável já cheguei a contar nada mais da menos de 30 pessoas pelo menos ou 30 e poucas eu iria passar a palavra à audiência e perguntar se há alguma questão que queiram realmente colocar ao nosso orador convidado e portanto se houver alguma questão que queiram colocar façam favor de o fazer que enfim o nosso orador convidado irá certamente responder de uma forma eloquente não havendo nenhuma pergunta que queiram realmente colocar eu passava a palavra já ao nosso presidente isto é ao professor Ars de Bacos para concluir a conferência senhor senhor professora repressora muito obrigado eu queria mais uma vez felicitar o nosso orador que fez uma belíssima conferência eu permito-me recordar que esta conferência teve dois grandes momentos chamemos-lhe assim um momento de evocação histórica desde evocar os largos horizontes da África por onde nasceu e por onde se foi formando até contar um pouco da da história mais recente inclusivamente falando na 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 casa dos estudantes do império e no alfobre de políticos que a isso foram formando e teve duas frases muito importantes não há futuro sem memória eu fui muito sensível a esta a esta frase porque neste momento é muito importante que ela seja bem vivida e bem estudada e bem sentida e nós na sociedade de geografia sentimos-la bem não há futuro sem memória cidade de geografia é uma casa de memória que procura acompanhar a vivência do país e outra expressão foi pensar em grande é efetivamente importantíssimo e isso liga-se com a segunda parte da sua bela conferência que foi eu ter apresentado as prioridades grosso modo falou em quatro grandes prioridades o sentimento de pertença à comunidade lusófona isto é muito importante acho esta expressão muito feliz o sentimento de pertença à comunidade lusófona portanto isto como se faz até com um tipo do Erasmus que também referiu etc etc uma segunda prioridade é aquela também ainda agora o professor Paulo de Sousa salientou a maritimidade e o que é que isso significa num Atlântico Sul que fala português fundamentalmente depois falou na sobrevivência dos países de língua portuguesa esta palavra sobrevivência tem um grande significado desde a sobrevivência física que há zonas de muitos dos países da CPLP que estão precisando desse apoio até digamos à sobrevivência económica agrícola piscatória industrial e na educação e na educação e no fim falou num plano de cooperação e no papel que a Ucula pode aí desempenhar este plano de cooperação é fundamental que seja delineado e com etapas devidamente apresentadas eu quero dizer senhor doutor Vítor Ramalho muito obrigado foi uma conferência magnífica e de facto teve esta esta maestria de nos invocar invocar para nós para os homens da nossa geração um passado de meio século um passado de meio século em que nós fomos vendo muita coisa que se passou no nosso país e estamos precisamente agora para lançar e para com estas prioridades prospectivar o futuro eu não sei senhor professor Rebão de Sousa se tem mais alguma coisa a dizer se não não sei não o nosso francista também queira não eu por mim não tenho mais nada a acrescentar e agradeço mais uma vez a intervenção do doutor Vítor Ramalho que foi particularmente brilhante e também enfim as intervenções particularmente brilhantes também do professor Ás de Bairros que também contribuíram para abrilhantar esta sessão Muito obrigado Muito obrigado professor muito 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 obrigado muito muito obrigado foi magnífico Obrigado 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 Boa tarde a todos Obrigado Boa tarde Carlos Meus cumprimentos